Pessoas maravilhosas, Carlinhos, um grande abraço. Jair Alcione. Pessoas, o Nelson. O Nelson mora lá em Umas, na minha cidade. Abraço pro Nelson, abraço pro Nelson. E tudo músico bom, né? Tudo músico, não. Excepcionais. Eles montaram outro time. Montaram outro time. Não tem aquele negócio, aquele pessoal da Marvel lá, que montou a Liga da Justiça? A Liga da Justiça. Os melhores montaram a Liga da Justiça, da música. Ei, Carlinhos, vamos trazer você aqui, viu, Carlinhos? Fazer o programa aqui com a gente. Évito. E qual que é a música que, no momento, tá tocando que você fez? Assim, no momento. Porque a música vem aquelas fases, né? Sim, exatamente. Claro que ela fica, mas hoje, no momento... Tá, a gente tá... Qual que tá na boca do povo? Muito feliz com uma música chamada Se Namorar Estraga, com o Israel Rodolfo agora, que ela bateu já seis milhões. Seis milhões. Os moleques estão bem pra caramba, é. E merecidamente também. Merecido. E tem também a Coração de Isca, que o Bruno Marrone regravou agora, e que vai soltar de trabalho. Então, tem duas músicas aí, e tem mais novidade vindo, que a gente não pode falar, porque a música é o seguinte, às vezes... Deixa surpresa pra gente. Não, e às vezes você fala assim, a música vai vir, aí nos 45 a outra entra a música, a outra derruba a sua música. Derruba a sua. Então, deixa eu vir pra falar. E essa é a briga do compositor, né? Tipo assim, é a tensão do compositor. Exato. Porque tipo assim, você tá lá, você colocou as músicas com o artista lá, beleza. Mas aí chegou, e você falou, né? Aí entra um amor que não tava no script e vai e tira o seu. Exatamente. Tem música que cai no último momento. No último... No final do jogo, mesmo. Teve um episódio nosso com o Jorge Matheus, e aí o Anselmo, né? Troncoso. Anselmo Troncoso, ele é muito amigo meu e tal. E aí eles foram gravar aquele DVD lá em Vireirei. Tinha uma música minha chamada Não Demora a Perceber. E aí chegava a informação toda hora, a música caiu, a música caiu, a música caiu. Nossa. E eu falei, meu Deus. Comigo. Não, o sonho da de qualquer compositor é gravar com o Jorge Matheus também, né? Lógico. Liguei pro Anselmo, que é o Anselmo que faz a parte de vídeo deles lá e tal. Anselmo, você tá com uma playlist aí do que vocês vão gravar hoje? Eu falei, não tô. Falei, vê se tem uma música minha aí. Ele falou, qual música? Eu falei, não, Não Demora a Perceber. Ele foi lendo... Foi acabando as músicas. Aí eu falei, se não vai entrar. Lascou. Aí a penúltima, ele falou assim, tá aqui, tá aqui. Não Demora a Perceber. Rapaz, eu tava no aeroporto lá de Vira Copa, em Campinas. Eu disse, soltei um grito. O cara tá doido. O ganho na Mega Sena, ele tá doido. Mas de praticar a cabeça, você ganha na Mega Sena. É. É, mas é bom, né? Entra pro currículo, né? Cara, é bom demais. Eu acho assim que todo trabalho que a gente faz, a gente espera o quê? O reconhecimento. E quando você faz aquele trabalho e é reconhecido, não tem dinheiro que pague. Tem, não. Tem, não. E ainda mais um trabalho importante de vocês, que é escrever as músicas. Tem muita artista que canta, mas não compõe. Mas já tem os artistas que cantam e compõem. Exatamente, exatamente. E é bonitimais. Nossa, eu acho bonitimais uma música, uma música bem feita. As melodias, você também que faz? Ou você só escreve? Não, fazemos tudo. Fazemos melodia, tal, letras. Tem que fazer tudo completo. Tem um jogo completo, né? Tem que ser. E daí você pega uma ideia, você começa ela, você leva pra um parceiro pra aprimorar, porque aonde três, quatro cabeças chegam, uma só não chega. É verdade. É, quatro cabeças pensando nisso. Exatamente. Aí você faz uma coisa em prol da música. Eu acho que assim... Muita gente pergunta assim, qual que é o seu segredo pra você estar tanto tempo no mercado? Primeira coisa, eu sou desprovido de vaidade. Ega é uma coisa que passa longe de mim. Eu me adapto com qualquer pessoa. Você é uma pessoa muito simples. Eu, às vezes, estou num grupo compondo, alguém fala uma coisa que eu não concordo, eu guardo pra mim. Eu espero alguém se manifestar, eu sou muito assim. Não, e outra coisa, Évito, você é uma pessoa também que, assim, eu não te conhecia, eu já tinha te visto, mas não te conhecia pessoalmente, igual estou tendo a oportunidade hoje, mas todos os artistas e todas as pessoas que te conhecem sempre te elogiaram muito, sempre falaram muito bem nessa pessoa. Eu fico feliz. E eu estou confirmando agora mesmo, o homem é fera mesmo. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque assim, eu tenho uma frase que eu levo pra mim pro resto da vida. Ela é simples assim, ó. Simplesmente assim. Trate bem as pessoas quando você estiver subindo o degrau da escada da vida. E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa. Não importa. Olha só! Tchau.